Fala, galera! Eu sou Isabela de Melo, estudante da Faculdade de Medicina do Mucuri, a FAMUC, e essa é a parte 2 do vídeo em que a gente conta um pouquinho pra vocês sobre a nossa universidade. Então, fiquem ligadinhos e roda a linheta! Bom, pessoal, como eu falei lá no comecinho, esse vídeo é a segunda parte em que a gente conta pra vocês um pouquinho sobre a FAMUC. Então, se você não viu o primeiro vídeo, fique atento aqui embaixo na nossa descrição, que a gente colocou o link aqui pra você. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente conta uma entrevista extremamente mega hiper especial. A gente entrevistou a professora e médica de saúde da família Comunidade, a Vama, e ela contou pra gente um pouquinho sobre como foi o nascimento do nosso curso. Eu confesso pra vocês que durante a entrevista eu fiquei muito emocionada. Então, nesse momento, eu convido todos vocês a se emocionarem junto comigo e assistir essa entrevista que tá pra lá de incrível. É um pouquinho demoradinha, mas eu garanto pra vocês que vale muito a pena. A primeira pergunta é... Como tudo começou aqui no curso de Medicina da Federal em Telflotone? Os primeiros registros de documentos que foram por mim investigados, as atas do Conselho Universitário, os primeiros registros de discussões a respeito da vinda de um curso de Medicina da Federal em Telflotone, datam de 2007. Já havia um movimento político que objetivava a vinda desse curso. E, de forma marcante, nesses mesmos documentos, há um registro da participação, do desejo e da organização da comunidade pela vinda desse curso para a Telflotone. De certa forma, eu pude participar muito ativamente dessa construção a partir de 2013. A nossa região de alta vulnerabilidade, ela pesou muito na escolha da localidade para esse curso. Nós somos frutos da lei 12.871, que é a lei do Programa Mais Médicos. Já havia, então, uma construção, uma ideia anterior de construção desse curso, mas ela foi, essa ideia foi viabilizada, foi financiada e o implantamento foi embasado na lei 12.871. Então, a partir da entrada da professora Cristiane Simini, que é a nossa primeira docente, a entrada dela, se não me engano, data de abril ou maio, se não me engano, de 2013, a partir da entrada dela, então, nós já tínhamos oficialmente a construção do sonho que foi o curso de medicina. Quando a gente vai estudar a demografia médica, a gente percebe que há uma concentração muito grande dos profissionais médicos ao redor dos grandes centros urbanos e há uma dificuldade de fixação muito grande nas regiões mais interioranas do nosso país. Historicamente, também, diversos programas de interiorização vêm sendo feitos ao longo das décadas na tentativa de aproximar esses profissionais dessas regiões chamadas mais remotas, mas há uma dificuldade muito grande da fixação, principalmente do profissional médico. Então, essas áreas chamadas de desertos assistenciais, elas existem há muito tempo, no Brasil, e a região do Fábio do Mucuri é uma área de deserto assistencial, era uma área de deserto assistencial antes do programa Mais Médicos. Fora a questão do provimento emergencial, que é a vinda de profissionais brasileiros ou estrangeiros para trabalhar nessas regiões de alta vulnerabilidade, nós temos ainda dois outros eixos da lei que são muito pouco conhecidos. Um deles é o eixo educacional, que é o segundo eixo, e o terceiro é o eixo de reestruturação das unidades de saúde, de atenção primária. Dentro desse eixo, desse segundo eixo, desse eixo educacional, havia uma proposta de expansão das escolas médicas, com a construção de um currículo embasado em valores, em competências, em atitudes humanísticas, com perfeita de liderança e uma formação generalista. Então, dentro de todo esse panorama, dentro de todo esse contexto de mudanças paradigmáticas, de expansão, de necessidade de cobertura de desertos assistenciais, como na nossa região, de áreas de grande vulnerabilidade, a esse contexto somou-se a missão da Universidade Federal dos Vais do Jequitão e Mucuri, que é a criação de uma universidade muito comprometida com o desenvolvimento regional. Então, dentro de todos esses aspectos citados, é que criou-se o curso de medicina no Mucuri, e no ano de 2012, foi aprovado no Conselho Universitário para a criação do curso. E em 2013, a partir da entrada da professora Cristiane, em um segundo momento, a partir da minha entrada, esse curso começou, então, a ser mais estruturado, tomar mais robustez. Em novembro, outubro, novembro de 2013, nós tivemos ainda a entrada da professora Sara e do professor Caio, e então nós tínhamos esse quarteto, esse quarteto fantástico, tinha aí a tarefa de construir, de reordenar, de escolher campos de estágio, de adequar bibliografias, de reconstruir o plano pedagógico do curso diante de todo esse contexto de vulnerabilidades e necessidades que nós tínhamos na ocasião. Tem duas datas que são bastante importantes e que precisam ser lembrados aí nessa construção da nossa história, que é 6 de julho de 2012, quando nós tivemos a criação dos dois cursos de medicina da UFFJM, de Diamantina e do Campos do Mocuri, e nós temos também a data de 21 de março de 2014, em que é a data de criação, realmente, da Faculdade de Medicina, porque foi a data da aprovação da unidade acadêmica da FAMUC, de 2013 a 2014, foram, assim, meses de muita intensidade, no planejamento desse curso, na compra dos primeiros materiais, na construção de todo um projeto pedagógico totalmente inovador. Nós tivemos a presença de dois grandes professores que, na época, eram responsáveis pela implantação do nosso curso, o professor Henri Campos e a professora Neylo Torres, que são pessoas que nós guardamos guardamos com muito carinho, porque foram apoiadores incondicionais do nosso processo de construção do curso. e, então, em 9 de setembro, nós tivemos a aula inaugural com os primeiros 30 alunos da Faculdade de Medicina com essa proposta de construção de um curso baseado em metodologias ativas, baseado em atenção primária, em saúde da família, com vistas a uma medicina rural, com um currículo muito embasado nos processos de gestão e administração pública e com um objetivo maior de colaboração com o desenvolvimento e a melhora da qualidade da assistência médica na região do Vale do Mucuri, não só de Teofloton, mas de todo o Vale do Mucuri. Quais as maiores dificuldades encontradas para a implantação do curso? Então, um curso de medicina numa região como o Vale do Mucuri foi um processo, assim, hercúleo, né? Porque nós não tínhamos tradição nos cursos da área da saúde no nosso campus do Mucuri. Então, nós já tínhamos cursos da área da saúde na cidade de Teofloton, mas em universidades particulares. E a UFJM também possuía cursos da área da saúde, mas no campus de Diamantino. Então, o aparato institucional, estrutural, para o início desse curso foi um grande desafio. Então, a questão da montagem dos laboratórios, a conquista dos espaços pelo curso de medicina dentro do próprio campus, a inserção da medicina na rede SUS, porque uma das características principais do nosso projeto pedagógico é não ter escolas modelo, não ter unidades modelo, mas ser inserido dentro da própria rede SUS. E essa área nossa, no Vale do Mucuri, existe uma vulnerabilidade social, existe um deserto assistencial e existe também uma fragilidade muito grande dos serviços de saúde, pelas questões de investimento, de desenvolvimento. Então, são vários aspectos, que juntos se tornam um grande desafio em plantação de um curso com a robustez que tem o curso de medicina. Porque ainda no Brasil, nós não temos uma tradição de formação dos profissionais nessa metodologia ativa. Então, de forma geral, os nossos maiores desafios estavam vinculados à estrutura interna do próprio campus para o recebimento do curso com a robustez do curso de medicina, as questões externas da rede, de fragilidade da rede que nós precisamos enfrentar na inserção nos campos de estágio e também a formação dos professores dentro dessa ótica do uso das metodologia e das ativas no processo de aprendizagem. E atualmente, quais são os maiores desafios que a Faculdade de Medicina do Incurio enfrenta? Para quem viu o curso iniciar e para quem está junto com o curso desde os primeiros, da sua gestação, nem nos primeiros passos, é um grande prazer a gente ver as conquistas diárias. Então, os desafios são diários, mas as conquistas da Faculdade de Medicina também têm que ser diárias. Eu costumo dizer, eu brincava muito com os alunos, com os professores, gente, nós temos que fotografar, isso é histórico. Gente, nós não podemos perder esse momento, isso é histórico. Porque você se sentir fazendo história a cada momento é muito prazeroso. E eu me lembro que eu estive como coordenadora por um período curto e numa cerimônia do jaleco eu olhei para o auditório e falei, meu Deus, são 150. Agora eu já até perdi as contas, eu contei até os 150. Eu falei, meu Deus, são 150. As primeiras turmas, essa relação próxima foi muito interessante. Nós conhecíamos nome, história, cidade de onde vinha, temos pais no Facebook, nas redes sociais. Então, a gente acabou construindo uma relação que é quando a gente, sempre quando a gente tem na recepção dos calouros, a gente fala da família Fanuc, mas é como uma família mesmo, que vai agregando novos componentes dessa família a cada semestre. Mas os desafios, eles são imensos, infindos, inimagináveis e que advende todas essas dificuldades iniciais. Então, as questões do financiamento mesmo para a implantação do curso com esse peso, essa robustez, a necessidade que temos do investimento em equipamentos, as questões da simulação realística, que envolvem equipamentos de alta tecnologia, o treinamento contínuo dos professores, o treinamento dos professores que iniciam as atividades pedagógicas conosco, também é um desafio. Então, a conquista de espaços de maior complexidade tecnológica dentro dos três níveis do SUS, a entrada dos nossos alunos nos ambientes hospitalares, nos diversos espaços. Então, trabalhar com a FAMUC e na FAMUC é conquista de desafios diários. Mas, eu me orgulho muito de dizer que nós temos um time que é um time completamente diferente em termos de professores e de alunos das universidades e das faculdades em que eu já tive contato. Já fui docente em outras universidades, já fui preceptora em universidades grandes, tradicionais, fui aluna de outras universidades públicas, mas o envolvimento que a gente vê aqui e a disponibilidade para transpor desafios é algo que é característico da FAMUC e é imune. Quais foram as melhorias que a senhora percebeu com a chegada da Faculdade Federal de Medicina em Talfotone? A Faculdade de Medicina trouxe oportunidade de formação para diversos profissionais, pessoas da comunidade que talvez, no entorno de Talfotone, que talvez não tivessem oportunidade de frequentar um curso de medicina com a vinda da faculdade. Agora, a gente pode perceber que isso é uma realidade. Nós temos um perfil muito interessante dos nossos alunos que muitos deles estão na segunda ou na terceira faculdade. Então, isso é uma característica da Faculdade de Medicina no Moculim, porque é realmente um momento em que a gente percebe que o curso de medicina aqui é encarado como uma oportunidade de crescimento pessoal, familiar e social. E a rede de saúde também mudou bastante. Então, a Talfotone, quando nós fomos implantar o curso, contava com pouco mais de 30 unidades de saúde da família, hoje nós já somos entre o Talfotone e 41 unidades de saúde da família. Então, a vinda de projetos de pesquisa, projetos de extensão, tem mudado a cara da relação da comunidade com as suas questões de saúde. Nós temos um projeto internacional, de fomento internacional, em que há um convênio entre a Faculdade de Medicina e o Centro de Telesaúde da Universidade Federal de Minas Gerais e esse projeto trouxe um olhar do mundo, inclusive de financiadores internacionais para o Vale do Mucluí. E, através dos resultados dessa pesquisa, que foca diabetes e hipertensão e que tem o apoio do Ministério da Saúde e do governo do Estado de Minas Gerais, nós, talvez, tenhamos um novo modelo de gerência sobre doenças crônicas não transmissíveis para o Brasil e, quem dirá, talvez até para outras regiões de vulnerabilidade do mundo. O que a senhora diria para uma pessoa que está com dúvida para vir para a FAMUC? Eu diria para quem ainda não conhece o curso de Medicina ou para quem tem dúvida se deve vir ou não, eu respondi isso muitas vezes em muitos contatos. Às vezes, um curso em formação é algo que gera no aluno e nos pais, nos familiares, principalmente, muita dúvida a respeito da sua idoneidade ou da sua sobrevivência. e o que a gente pode dizer, como eu disse em outros momentos do vídeo, é que nós temos uma região de alta vulnerabilidade, de alta necessidade, nós temos um interesse muito grande por conta, até porque já foi colocado na fixação de profissionais médicos na nossa região, os nossos índices de demografia médica, eles estão muito próximos dos índices da Amazônia, das regiões do norte do Brasil. Então, nós temos necessidade de profissionais médicos, mas a gente não pode abrir mão da qualidade desses profissionais e da adequação desses profissionais a uma nova realidade de necessidade do sistema de saúde e da própria medicina de uma forma geral no nosso país. Então, o que eu diria é que o compromisso que os docentes, os técnicos administrativos tenham a faculdade de medicina é um compromisso que ultrapassa as leis regulamentares, os aspectos burocráticos, né? Nós temos um grupo de professores e de técnicos na faculdade de medicina que entende a profunda necessidade de formação de bons profissionais que nós temos na região. Então, trazer profissionais para essa região e ser das primeiras, dos primeiros cursos de medicina do Mucuri traz honros e bons. Traz necessidade de compromisso com esse desenvolvimento, de compreensão de que não há um curso pronto, de que o curso está em construção. Mas é como eu disse também no início, traz o grande prazer de poder construir algo dentro da ótica da necessidade da nossa comunidade, da nossa região, do nosso país. E eu acho que você fazer parte de um processo de construção de um curso com o peso e a robustez da faculdade de medicina é uma experiência impagável. Então, eu diria para não ter muita dúvida para ver, mas para ver com coragem e com mangas arregaçadas para o trabalho, porque aqui o que nós mais temos é a música. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like e não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. E uma outra coisinha, é muito importante para a gente que você deixe o seu comentário aqui embaixo. E garanto para você que a gente vai ler tudinho com muito carinho. Então, beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri